PCzão no precinho na Tera, memória caindo forte no Ali, cara, um super desconto pra você e promo de CPU tá despencando tudo no Ali, vem comigo Estamos aqui na Tera, cê tá ligado que você não erra, estamos aqui na Terabyte a gente montou um PCzão, saiu a 5500, que PCzão é esse, Guigão? A gente montou com o i3-10105, placa-mãe H510 da ASUS, suporta aí o i5-11400 com folga então uma plaquinha que dá pra você fazer aquele upzinho futuro duas memórias de 8, cara, RGB-3200 Zadak com 5 anos de garantia na Terabyte após os 5 anos de suporte no Brasil, garantia vitalícia na Zadak, coisa fina, né? chip Samsung ou Micron, dependendo do lote, RTX 2060 de 12GB, né? que foi o refresh da NVIDIA, tá aí pra você, daí no 3D, 2 anos de garantia na Tera SSD da Hikevision de 512, fonte superframe de 700W, gabinete Moltec X3 Mesh com 6 fãs RGBs mas é aquele elogiado pelo Gamer Nexus e monte o seu PC na sua casa cara, 5500, PCzão top aí, preparado pro futuro mas Guigão, Guigão, esse 3 já dá conta da 2060? com certeza, dá conta, pode comprar e ficar despreocupado você vai conseguir brincar, futuramente você faz o up para o 11400, bacana? e temos aí no alí, cara, na Gloway Official Store, né? que é o próprio fabricante, né? essa marca, Gloway, é uma marca muito boa vários inscritos nossos já compraram, já provaram essas memórias eles colocaram duas memórias de 8, 3 mil, cara por 271, olha só isso e ainda você tem 5 reais de desconto ali então vai cair um pouquinho você vai pagar nessa memória 265 reais, cara agressividade total, né? 265 reais agressividade máxima mas o alí, Guigão, não tá enviando? sim, eles tiveram um problema de envio por conta do lockdown na região principal produtora da China de hardware mas estão voltando, né? já começaram a voltar aos poucos nos próximos dias deve normalizar os envios pode comprar, a gente dá o suporte pode ficar despreocupado, cara vale muito a pena taxação de memória nos últimos meses a gente não tem histórico de taxação e com relação a garantia você não tem garantia mas assim, cara a chance de você dar muito bem nessa história é altíssima porque problema com memórias Gloway ou ASG a gente não tem tido muitos problemas principalmente com Gloway então tá realmente compensando que tá saindo aí praticamente 130 e poucos reais cada memória RAM realmente, cara tá num preço muito top se você quiser mais segurança quiser comprar no Brasil quiser garantir o nosso suporte, né? a gente tem aí na Terabyte 5 anos de garantia com o nosso suporte direto na Terra você tem a memória Zadak Moab RGB olha que top, cara é aquela que eu montei o PCzão 8GB, 3200 por 209 reais cara, preçaço sensacional essa promoção é difícil até de pegar a gente posta primeiro nas redes mas eu acredito quando o vídeo for pro ar ainda tá rolando vamos ver mas a gente sempre posta primeiro no Twitter no Discord no Telegram fique atento às redes do canal e se você não gostar de RGB a gente tem a XPG D20 cara 8GB, 3200 a 199 memória de perfil baixo discreta marca top a XPG é premium tá aí pra você e você tem também o dualzinho da Zadak se você não curte RGB esse dualzão aqui da Zadak é duas memórias de 8, 3000 cara é chip Samsung Micro ou é chip Samsung ou Micro depende muito do lote você seta nessa memória 3200 sem mexer com CL tá ela tá 399 realmente também um preço interessante 5 anos de garantia direto na Terra com o nosso suporte então se você não gostar de RGB tem essa opção também pra você e a gente que volta pro AliExpress na ZZGD e a ZZGD cara tá vendendo aí o Ryzen 5 Pro 4650G o que acontece pessoal esse produto a gente testou a versão GE que tem pouca diferença com relação a versão comum eu também desbloqueei o TDP do GE então a gente conseguiu ver ali a performance bruta do GE normal o que acontece ele tá R$1.012 só que a loja tá dando dois cupons você tem um cupom de R$26,47 e você tem um outro cuponzão ali de R$100 ou seja cara você vai levar esse produto R$865 cara R$800 aliás perdão R$885 até buguei aqui R$885 pessoal R$885 o 4650G com gráfico integrado Vega 7 o poderzinho de PC dele é similar ao Ryzen 5 2600 é mais ou menos um 2600 com gráfico integrado R$885 no cartão com frete realmente tá num preço interessante lembrando que CPU no Ali a gente nunca teve ninguém taxado é zero taxação em dois anos de canal a questão de garantia você não vai ter mas o produto ele é novo então a chance de você ter uma dor de cabeça embora ela sempre exista ela é bem remota a gente tem aí o Ryzen 5 5600G é também novo né saindo por R$1082 e ainda você tem um cupomzinho de R$10 então ele vai sair por R$1072 aproximadamente R$1072 e o 5600G então a diferença aqui é mais ou menos uma diferença de R$200 R$1072 contra R$885 cara se você tiver condições de comprar o 5600G eu indico porque o IPC dele é superior ao 3600 eu até testei já ele é mais ou menos de 8% a 12% mais poder com relação ao 3600 então isso aí já dá pra você rodar a placa 100% com uma 3080 uma 3070 né já esse produto aqui ele não consegue levar essas placas 100% né existe um gargalo até testei ele com a 3070 ele até consegue trabalhar com a 3070 só que não leva 100% o que acontece no competitivo esse produto aqui ele faz uma diferença boa com relação a 4650 então embora ele tenha um preço muito agressivo né 885 a minha recomendação é você focar no 5600G ainda mais nesse preço cara tá quase mil reais e é um produto que realmente entrega um excelente resultado né um produto bem interessante ficando no meio termo entre o 3600 e o 5600X ele é bem próximo do desempenho do que seria o i5-10600 da Intel um produto muito bom tá aí pra você estudar com carinho aquilo que eu já falei o envio né tava complicado por conta do lockdown mas o pessoal tá voltando essa semana então vai normalizar aos poucos pode ficar despreocupado que vai entregar pra você tudo certinho tudo bonitinho só vai demorar um pouquinho a mais pra chegar mas vai chegar e a gente tem aí no Brasil o 5600G aqui na Terra que é parceira nossa tá 1523 se você quiser comprar no Brasil com garantia o Coolerbox tá aí pra você e temos cara o 5600X bichão caiu de novo aqui na CPU Top Store o 5600X saindo por 1225 aqui não cita que é novo até procurei aqui não tá falando que é novo né tá falando aqui nas nas informações gerais ele fala que o produto ele é 100% original né é então não tá falando que o produto é novo né essa informação aqui tá off então não tem como a gente afirmar que ele é novo porém mesmo se for usado cara olha o preço 1225 cupom de 105 reais você vai pagar 1100 cara 1100 no 5600X cara é um preçaço cara ah mas se for usado Guigão e aí cara cara é muito raro você ter problema já comprei vários CPUs usados ainda mais CPU como o 5600X que é moderno é muito difícil você ter uma dor de cabeça acho que vale muito a pena na minha opinião 1100 reais no 5600X é gostosinho demais você tem uma ideia o 5600 comum vai chegar entre 1000 a 1100 o 5600 comum esse é o X né que deve render um pouquinho a mais então 1100 cara é um preço que você pode comprar eu nem esperaria os novos CPUs não vai de você a gente tem aí o 5600X no Brasil na nossa parceira terabyte por 1563 produto aí com cooler box 3 anos de garantia pra você atendendo o seu pedido meu querido que você me pediu a gente atendeu com muito carinho a terabyte conseguiu fazer a promoção pra você o i9 10900KF eles conseguiram por 2859 corre e a gente tem aí o waterzão na GameMax o iSkill cara a RGB 240 o diferencial desse water da GameMax que ele vem controladora então é uma coisa bem interessante porque você consegue com a controladora mudar as cores do water então é bem interessante mesmo isso você consegue personalizar as suas cores está saindo a 449 tem uma qualidade bem decente a gente tem aí o PCS Nix2 RGB 360 por 519 bem agressivo tem que ver se o gabinete comporta não é todo gabinete que comporta um water desse tamanho e você vai ter o gabinete Montec X3 Glass que está na promoção com 6 fãs RGB branquinho por 359 para você monitor LG 24 polegadas Full HD IPS é 60 Hz mas é IPS cara 953 pressão um preço bem interessante levando em consideração que o monitor realmente está lá em cima não está com preço tão legal pelo menos é um painel IPS 24 e você tem a promo na terabyte me falaram que está acabando que é as últimas peças vai zerar o estoque em breve do Super FM Vision você lembra que eu avisei daquele 280 Hz tinha gente me falando que eu estava mentindo acabou você não encontra mais o pessoal não entende às vezes porque a pessoa compra ela boleta boleto você tem de 1 a 2 dias para pagar o boleto geralmente o prazo que as empresas colocam é de 1 a 2 dias eu acho que a terabyte está colocando 1 dia agora mas aí se você não pagou o banco ele pede 2 dias só para ver se vai compensar então ou seja se for 1 dia de prazo você já tem 3 aí desses 3 dias aí no quarto dia que a empresa fica sabendo que realmente a pessoa não pagou e cancela o boleto ou seja para voltar para o estoque ele volta entre 4 a 5 dias então pode acontecer que 10 pessoas boletaram dessas 10 7 não pagaram e esses 7 voltam para o estoque mas não quer dizer que tem uma quantidade grande no estoque isso acontece direto então o que acontece é um monitor com uma excelente qualidade 23.8 polegadas Full HD painel IPS eu já expliquei várias vezes ele tem as duas tecnologias anti-terrorism ele tem um G-Sync e ele tem um FreeSync então isso é top demais porque você consegue colocar e usar o máximo que ele propõe que é 144 Hz 1ms tanto com plaquinha da NVIDIA quanto com plaquinha da AMD bem interessante isso não é todo monitor que traz G-Sync geralmente eles traem só o FreeSync então é bem interessante isso ele tem um suporte básico mas de uma boa qualidade com ajuste ali de inclinação R$ 1.289 realmente é um preço bem razoável eu tenho muitos elogios desse produto o pessoal que comprou fez excelentes avaliações então não precisa ter medo de ghosting não precisa ter medo de dead nada disso tem garantia com o nosso porte ele tem baixa luz azul tem flicker free está vendo é um produto muito muito interessante mesmo bem interessante bacana pessoal então está aí para você estudar com muito carinho porque está acabando e a gente tem um teclado aí da Redragon o Mitra Lunar com o Switch Brawl saindo a R$ 199 Deus abençoe a sua vida deixa aquele like gostosinho e nós aquele abraço tamo junto e até a próxima